Voltando então pessoal, o que nós vamos fazer agora? Organizamos o textinho, colocamos lá um cabeçalho, um rodapé, né? Colocamos uma bordinha ao redor do texto, agora tem que colocar uma imagem dentro, aqui e colocar como atrás do texto. Então o primeiro passo, clica no meio dele, ok? O cursor tá piscando lá dentro. Não vamos ativar o clipart, vamos inserir uma imagem mesmo. Vamos pegar uma aqui de amostras. Não, deixa eu ver uma que tem no computador já. Deixa eu ver. Como é que era o nome agora? Coquinhas? Acho que era. Vixe, deixa eu ver uma foto aqui. Pronto, tá aí ela, eu e minha sobrinha. Cliquei na foto, vou clicar lá no disposto do texto, vou marcar lá atrás do texto. Vou vir aqui na cor, desbotado. Vou aumentar o contraste e vou diminuir o brilho. Daí eu só vou diminuir o tamanho dessa figura, né? Olha ali, ó. Ficou bacana. Se encaixou bem certinho com o texto. Aqui. Olha só. Certo? O que mais que nós vamos fazer agora, pessoal? Dá dois cliques embaixo do textinho, dá um enter, o cursor já foi lá pro lado esquerdo. Se não ficou, só clica lá em cima pra alinhar à esquerda. Ok? Ativa o caps look, edita aí tempo de duração de alguns cursos. Seleciona, centraliza, negrito, e também vamos colocar uma borda com sobramento, né? Pega aqui caixa, escolhe algum arquiteto de vocês. Tá ali, ó. Também dá dois cliques embaixo pro cursor piscar, dá um enter. E agora nós vamos trabalhar com a tabulação. Então, no caso, digita aí, pacote básico de sete cursos. E lá do outro lado, lá no lado direito, a gente vai colocar cinco meses. Então, pega o tabulador direito, né? Marca lá na régua. Dá um tab. Opa, aqui tem outro, ó. Vamos tirar ele, então. Dá um tab e coloca lá cinco meses. Ponto, enter. Corel Draw. Dá um tab e coloca lá dois meses. Que é a duração, né? SolidWorks. Tab e quatro meses. Java. Quatro meses. Montagem e configuração. Treze meses e meio. AutoCAD. Quatro meses. Então, feito isso aí, pessoal. Seleciona somente onde vocês vão colocar a tabulação. Do pacote até AutoCAD. Ok? Só isso aqui. Se, por acaso, vocês pegaram uma linha a mais, vamos supor aqui, ó. Já não vai dar certo. Ok? Tanto faz, se é uma linha a mais embaixo, em cima, tá? Então, tem que ser exatamente onde vocês vão colocar o preenchimento, né? Feito isso, menu formatar, tabulação. Já tá lá no 14,92 cm, que é onde está a tabulação na régua. Escolhe algum preenchimento. Ok, pra confirmar. Seleciona de novo. Oi. E agora tem que colocar o número 1, o número 2, o número 3, na frente de cada um deles. Então, menu formatar, marcadores e numeração. Pegar a guia numerada. Escolhe lá, 1, 2, 3. Se não está aparecendo, né? Personaliza. Vamos pegar aqui, ó. Ali. Beleza, né? Vamos salvar de novo. Atualizar. No espaço que sobrou aqui embaixo, pessoal, nós vamos criar ainda uma tabela aqui. Ok? E mais abaixo, vamos criar um pergaminho e escrever dentro desse pergaminho. Ok? Falando lá uma cartinha, como se fosse. Certo? Então, é isso aí. Vamos para a nossa próxima aula. Valeu!